Um momentinho, não é pra andar não, gente! Dá uma parada aí, para! Solta, Rafael! Acompanhe com o aplauso das crianças! Acompanhe com o nosso mestre! 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 Aplausos para essa criançada! Aplausos para a Acrelex, que promoveu todo esse espetáculo de fogos! Aplausos para esse desfile onde tudo funcionou direitinho, as placas perfeitas! Valeu o treino de ontem à noite com duas equipes participando! E então tudo deu certo! O que importa é ser feliz! Aplausos para a Acrelex, que promoveu tudo isso! 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 Augusto, em Atibaia, mas essa categoria, com as suas regras específicas, quantidade de bolos e tudo mais, com a temperatura que sobe e desce, desce e sobe, não é fácil ter um agrameçador. Aplausos para a Nippon Blue Days. Chamamos o Sr. Takahaki Kobashi para entregar o troféu para o terceiro lugar, Copper B. Terceiro lugar, Copper B, na chave diamante. Chamamos a Dona Tieto Kobashi, é uma das maiores incentivadoras, junto com o Kobashi Sá, para entregar o quarto lugar da chave diamante, a equipe do Copper A. Copper A. Belíssimo trabalho do Copper, que conseguiu participar com duas equipes. Parabéns, aplaudos. Chamamos a Délia, a tia Délia Nagasaki, para fazer a entrega do segundo, aliás, o campeão da chave, Ouro. É um combinado. Guarulhos, Moji e Ibiruna Anhanguera. Aplausos. O que importa é vir participar. Não importa se é combinado, ou combinado com outro time, o importante é estar aqui. E agora, muitos aplausos. Pedimos para a dona Katsu Emoniwa fazer a entrega do troféu de segundo lugar da chave, Ouro, equipe do Negreiros de Lima, do Peru. Vieram de longe, muito longe, muito longe, muitos aplausos, mais aplausos para a Lima, Peru, Negreiros. Obrigado pela presença, Lima, Negreiros, do Peru. Recebendo o troféu, segundo lugar da chave, Ouro. Ganharam do Gersébis. Terceiro lugar da chave, Ouro, a equipe do São José. Pedimos ao Samuel, da Acrilex, para fazer a entrega ao capitão da equipe do São José. Aplausos para o São José. Quarto lugar da chave, Ouro. Pedimos ao Maçal Cobaixo fazer a entrega do troféu, a equipe do Tozan. Aplausos para o Tozan, todos aí, numa luta tremenda para manter os seus times. Tudo contadinho, mas está presente. Chamamos o senhor Kenji Nagasaki, veterano nosso aqui no Gersébis, para entregar, campeão da chave prata, a equipe do Gigantes. Gigantes! Muita gente nova aí, começando no Gigantes. Belo trabalho. Gigantes que tem que passar por cada obstáculo. Começou com a perda do campo lá, da Casa Verde. Parabéns, parabéns, a valentia do povo do Gigantes. Segundo lugar da chave prata, pedimos para o senhor Takaki Kobashi entregar a equipe do Gersébis. Parabéns, parabéns, parabéns. Chamamos a dona Katsui Muniwa, fazer a entrega do troféu de terceiro lugar da chave prata ao Nippon Blue Jays B. O que importa é trazer a criançada, a colocação, não é o que importa. O que importa é ver as suas crianças aqui no meio de gente saudável, aprendendo valores. Valores. Viremos ao técnico agora, vamos à premiação individual. Técnico de Atibaia. Técnico de Atibaia, fazer a entrega de melhor rebatedor para André Sotagawa. Que é do Nippon Blue Jays, 71,43%. Esse é malvado, bate muito, muito malvado. Técnico do Nippon B, vai fazer a entrega do troféu de segundo melhor rebatedor. Que é Gabriel Moia do Cooper, 60%. Ele vem correndo porque sou eu mesmo. Esse cara sou eu, Gabriel Moia. Técnico do Cooper B, vai fazer a entrega do terceiro melhor rebatedor. Que é do Nippon Blue Jays B, Rafael Daiki. Essa turma do Nippon é de bater 57,14%. Está com óculos novo, maneiro. Enxergando tudo, por isso bate muito. Técnico do Cooper A, vai fazer a entrega do troféu de melhor empurrador de pontos. Que é do time de Atibaia. E vai a João Egídio, seis pontos empurrados. Esse João também é outro amarrado. Bate muito, empurra muito o ponto. Parabéns, João. É fera mesmo. Técnico do Anhanguera e Viúna, Guarulhos de Moji. Quem que está representando? Os quatro. Cadê o sensei de Moji? Bom, como podemos esperar somente duas horas para se apresentar. Vou pedir para o Ronald, o Ronald do Negreiros. Ronald do Negreiros. Segundo melhor empurrador de pontos, que é do Cooper B, Bruno Isotani. Dono. Cinco pontos empurrados. Mente, imagina quando crescer mais um pouco. Sensei do São José vai fazer a entrega ao rei. O troféu de rei do quadrangular. Que é do Anhanguera, Guarulhos de Moji, do Combinado. Doi Raul Moran. Amigo Lucas Rissagima. Lucas Rissagima. Doi Raul Moran. Técnico do Tozan vai fazer a entrega do segundo rei do quadrangular. Com quatro pontos. Cleiton Martins da Silva, que também é do Tozan. Havaia L. Esse devia gostar de futebol. Mas agora vai ser um apaixonado por baseball. Técnico de gigantes, favor comparecer para fazer a entrega do troféu de melhor conquistador de bases. O melhor roubador de bases, do robô de Makura, Nippon Blue Jays B. Que é Gustavo Okada. Três bases roubadas. Quem é que ensina a roubar base, gente? Técnico do Gesebes. Iqueda Sá vai fazer a entrega ao melhor arremessador, que é de Atibaia, Marcelo Abreu. Parabéns, Atibaia. Parabéns, Marcelo Abreu. E é pré-infantil, tamanho dele. Chegando na altura do Iqueda. Presença do técnico do Nippon Blue Jays B. Para entregar o troféu de arremessador destaque para Eduardo Ishihara. Mamãe, papai, pode descer para tirar mais foto. Fábio, cadê o Fábio? Já vamos tirar foto do filho. Eduardo Ishihara, do Cooper A. Muito bem. Técnico de Atibaia vai fazer a entrega do troféu de melhor catcher, melhor receptor, que é do Cooper A, Pedro Tavaraia. Do Cooper Catcher. É mole, melhor catcher. O Cooper A, técnico do Nippon B. Técnico do Nippon B, correndo. Eles não podem brincar não, porque esse é grande. Receptor destaque vai para Pedro Yamacita, de Atibaia. Atibaia. Olha aí, mamãe chegando, papai chegando, vovó chegando para tirar foto. O vizinho também chegou. Todo mundo aí tirando foto do Pedro Yamacita. técnico do Cooper B, técnico do Cooper B, correndo para fazer a entrega do troféu de melhor primeira base, que é de Atibaia, Marcelo Abreu. Marcelo Abreu, cadê os fotógrafos de Atibaia? Tá com pouco foto, fotógrafos de Atibaia? Vamos aí. Tem que mostrar para o Tsuji-san, que a Magi-san está aqui. Técnico do Cooper B, técnico do Cooper A, vamos outro, Cooper A, técnico do Cooper A. Então ele vem entregar para a melhor segunda base, Kevin Mitsuda do Nippon Blue Gays B. Kevin Mitsuda. Técnico do Negreiros. É o técnico do Negreiros. É o Juan. Juan já veio aqui no Decebes pela terceira vez. Juan. Entregar para a melhor terceira base, que é Victor Takahashi do Cooper B. Olha, esse tem torcida organizada, gente. Três ônibus especiais só para torcer para o Victor Takahashi. Técnico de São José. Vai fazer a entrega. Melhor Intervases. Melhor Xoto, que é do Eduardo Sasaki do Cooper A. Lá vem, esse também. Teve um ônibus aí de torcida especial. Técnico do Tozan. Entregar o troféu de melhor jardineiro esquerdo. Que é Rafael Kendi do Nippon Blue Gays B. Rafael, pequenininho, mas corre muito. Não derrubo a fly ball. Esse é o Rafael Kendi. Técnico do X-Banks. Vai fazer a entrega do troféu de melhor jardineiro central. Que é Pedro Manso do Nippon Blue Gays B. Técnico do X-Banks. Se prepare para fazer a entrega do troféu de melhor jardineiro direito. Que é... Caio Kobayashi de Atibaia. A torcida de Atibaia está muito quieta. Ele foi campeão. Já aplaudiu demais. Cansou de aplaudir. Técnico do Nippon Blue Gays B. Por favor, se apressar para entregar o troféu de jogador mais esforçado. Que é Gustavo Okada. Do Nippon Blue Gays B. Gustavo Okada. E agora o Sensei de Atibaia para entregar o troféu de melhor jogador do campeonato. Que é Marcelo Abreu. Marcelo Abreu. A fera. A fera. A fera. A fera. A fera. Pedimos ao senhor Samuel, diretor industrial da Acrilex, para entregar o troféu de técnico campeão. Que é Takahiro Hashi. Takahiro Hashi. Cadê o Takahiro Hashi? Ah, está lá o Takahiro Hashi. Taka. Vamos fazer agora a entrega dos... São medalhas de destaque. Medalhas são medalhas lindas, lindas, lindas. Para... Chamamos então... O técnico de...